Ô irmão, que história é essa de você sair com a minha namorada? Que história de sair com a tua namorada, cara? Você tá maluco? Eu maluco? Que história é essa de me chamar aqui também? Então onde que você tirou isso? Só porque eu converso com ela, a gente tem algumas afinidades, eu não tô dando em cima da sua namorada não, fica tranquilo. Tudo bem que eu sou mais bonito que você, sou mais vistoso, mas agora dá em cima da namorada do meu irmão, eu jamais faria isso, cara. Ai, eu sei quais são as suas intenções. Ei, 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 calma! O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Lá de fora eu tô escutando a barulhada de vocês. Ah, porque ele caiu com a minha namorada, isso sim. Sempre não dá pra vocês discutirem mais baixo, a vizinhança... Ah, mas eu tô tentando explicar pra ele que eu não tô dando em cima da namorada dele, ele tá cismou com isso, pai. Ele saiu ontem e não estava com a minha namorada, cara. Pai, eu saí pra conversar, eu não saí pra nada demais, ele botou carameola na cabeça. Peça atenção, você saiu sexta, sábado e domingo, né, três dias, com a namorada dele, pra conversar, por favor. Ah, mas eu vou conversar, pai, ué, eu não posso conversar com ela. Você tá dando em cima da namorada do seu irmão? Você tá dando em cima dela, eu tô jurando. Ela é sua cunhada. Eu sei, pai, eu tô jurando que eu não tô dando. E por que você não tá dando em cima dela? Porque ela, muito mais, porque eu sou bicha! Ai, que inferno! Vocês tão cego? Precisa eu pintar os dedos pra vocês perceberem isso? Ah, porque eu sou bicha, ela é minha amiga, ela é minha confidente. Gente, eu que sou a bicha e ele que dá essa pinta pra desmaiar. E agora você também. Aqui, eu desmaiei, mas não sou viado não, hein? Eu não sou viado não, hein?